Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui em mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar uma explorada do centro da nossa galáxia, cara. Vamos ver como são as coisas lá, o que a gente encontra de diferente e eu vou dar uma explorada também na Sagittarius A, que é o buraco negro ali do centro da nossa galáxia. Olha que da hora aqui, cara, lá de fundo tá a galáxia de Andrômeda, coloquei a marcação ali, você vê a visão que tem aqui certinho. Bom pessoal, eu peço pra vocês se inscrevam aí no canal dos Escalapetites, cara, pra ficar perdendo as novidades, receber as notificações aí dos vídeos. Se inscreve no canal, cara, é vídeo todos os dias aqui do espaço com o Space Engine, é bem legal, assim vocês vão se atualizando. Bom, então vamos lá, eu tô aqui no sistema solar, cara, deixa eu colocar as órbitas aqui, olha lá. Então, ó, tá aqui o sistema solar, a Terra ali e tal, né? Então, ó, pra vocês entenderem, cara, aqui a posição da Terra aqui em relação ao sistema solar, ó, vamos colocar aqui o mapa do Universo. Então, tá aqui, ó, a Terra, certo? Vamos distanciando aqui, ó, então aqui tá o sistema solar. Certo? Mais ao fundo aqui, começa a aparecer as estrelas próximas. Ó, então aqui, ó, são estrelas próximas. Aqui o sistema solar. E você vê aqui em relação à nossa galáxia, cara, né, que a Terra fica bem aqui numa extremidade da Via Láctea, né? Ela não fica bem no centro. O que a gente vai fazer? A gente vai explorar o centro dela aqui. Então, ó, ó, essa visão que a gente acabou de ter, ó, deixar o ponto aqui na Terra, é essa daqui, ó. Ó, ó, vamos distanciando. Então, a Terra aqui em relação à Via Láctea aqui, olha só a posição dela. Da Via Láctea, a Terra tá naquela posição ali, ó, essa é a nossa galáxia, tá? A Via Láctea. E é ali que tá a Terra. E pra onde a gente vai? A gente vai ali pro meio. É ali naquela parte mais clara ali. Então, vamos lá. Vamos dar uma explorada, então. Pegando esse caminho aqui da Terra em relação ao centro. Então, vamos lá. Vamos indo assim de leve. Deixa eu tirar a marcação lá da Terra. Isso. Olha só que da hora. Você vê que interessante, cara. Fica vários aglomerados, assim, né? Meio que orbitando a Via Láctea, assim. Que são esses pontinhos aqui, assim, ó. Tipo aquele ali, ó. Tá vendo? São vários aglomerados. Passou um ali por baixo também. Quer ver, ó. Vamos, tipo, ir nesse aglomerado ali que eu coloquei a marcação. Você vê que se você vai se aproximando do centro, cara, como vai ficando espessa a quantidade de estrelas, assim. Ó lá, é um aglomerado. O que que é um aglomerado? É um conjunto, assim, de várias estrelas próximas, cara. São várias estrelas unidas que formam essa paisagem aqui que vocês vão ver. Olha só que legal, cara. Então tá aí, ó. Um aglomerado. Olha que louco que é. Tá aqui no caminho ali pro centro da galáxia. Olha que demais, cara. Né? Bem louco, não? Ó, vamos rapidinho aqui em alguma estrela aqui. Ó, tipo essa daqui. Vamos ver se ele vai marcar ela. Aqui, pegou. Olha, uma estrela azul, cara. Olha que demais. Nossa, uma estrela bem forte. Olha. Legal, não? Enfim, esses aglomerados são um conjunto de várias estrelas, assim. E vamos indo em direção, então, lá ao centro da galáxia, ó. Vou passar o aglomerado aqui. E vocês vão ver que agora vai começar a ficar tudo mais espesso, assim. Ó, lá de fundo. Nebulosa maior, que eu coloquei na marcação, né? E vamos indo aqui. Ó, você vê que vai ficando bem alta a quantidade de estrelas. Vai ficando bem denso, cara. Né? Alguns aglomerados ali. E o que acontece? Bom, aqui a gente está mais ou menos no centro da nossa galáxia. No centro da galáxia, pessoal, tem um buraco negro que se chama Sagittarius A. Deixa eu colocar de referência ele aqui, ó. Então, vamos colocar Sagittarius A. Ok. Vamos ver onde que ele está. Onde que ele está? Olha lá. Está de referência ali. Então, ó. É ali, cara. Hum, ali que o bicho pega. A Via Láctea inteira, cara, ela fica orbitando esse buraco negro chamado Sagittarius A. Ele tem uma energia imensa, cara. Né? Então, vamos lá. Vamos indo de leve aqui nele. Você vê, ó, como vai ficando tudo mais denso, assim. Porque tudo fica meio que à mercê dele, assim. Ó ele ali. Então, é esse buraco negro aqui que fica no centro da nossa galáxia, cara. O Sagittarius A. É um buraco negro. Vamos nos aproximando dele aqui. Olha ele lá. Cara, é muito grande. Olha como vai ficando tudo mais espesso. Nossa. Vai ficando cada vez mais espesso. Que louco, cara. Olha. Nossa. Olha, cara. Tô gostando, hein. Então, tá aqui. Esse é exatamente o ponto aqui do centro exato da nossa galáxia, cara. Aqui é um miolo, velho. É o miolinho. Ó, ele tá ali. Você vê como fica bem densa a quantidade de estrelas que tem aqui, cara. Olha isso. E tá aí, ele. Vamos explorar com calma tudo o que tem aqui, então. Olha, tem várias estrelas bem densas. E tá aí, ó. Sagittarius A. Ele é um buraco negro. Olha ele aí. Tipo assim, meio que a galáxia inteira fica ao redor dele, cara. Olha isso. Esse é o Sagittarius A. O buraco negro aqui. Da Via Láctea. Vou colocar a referência nele novamente, ó. Sagittarius A. Olha só isso, cara. Buraco negro. Sagittarius A. Vamos entender como que ele funciona. Colocar umas órbitas aqui. Olha a bagunça, cara. São várias... Estrelas, não sei, planetas... Que orbitam ele aqui. Deixa eu tirar as marcações das órbitas. Então, tipo assim, cara. Fica esse rodamuinho aqui de fogo nele, cara. Olha isso. O que que é isso daqui, cara? É. As órbitas. E você vê, ó. Como ele vai distorcendo tudo a luz, cara. Olha, ó. Porque ele é um buraco negro, né. Tipo, ele distorce a luz e tal. E tá ali ele, ó. Esse aqui é o buraco negro, cara. Ó, você vê que... Olha que da hora. A imagem, ela vai ficando toda distorcida, cara. Olha. Estão vendo? Que loucura, não? Olha isso, cara. Ele vai distorcendo tudo. Que louco. É muito potente esse buraco negro, né. Então, ele... Ele fica aqui exatamente no centro de tudo, cara. Que demais, cara. Sagittarius A. Vamos ver alguma coisa que... Orbita ele aqui. Deixa eu colocar marcações. Vamos dar uma olhada. Olha que interessante que eu tô vendo aqui. Ele tem uma órbita aqui nele, cara. Calma aí. É que a luminosidade é muito forte. Nossa, não dá nem pra ver direito. Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma... Aqui. Pera aí. O que que é isso, cara? Eu tô vendo um negócio aqui. Calma aí. Opa. Tem um negócio aqui, cara. Tem uma estrela bem próxima aqui dele, cara. Olha isso. Calma aí. O que que é isso, cara? Ah, tem uma estrela que fica... Pertinho aqui dele. Estão vendo? Que é essa daqui, ó. Ah, que da hora, cara. Então... Tipo assim, ó. Deixa eu tirar as órbitas aqui. Estrela S102. Né? E olha que interessante, cara. Ela fica... Meio que orbitando. Ó, pra vocês conseguirem ver em detalhes ela. Olha só isso. Ela fica bem aqui, assim, cara. Aqui, ó. Agora vai dar pra vocês verem. Tá vendo? Então, tipo assim. Ela fica aqui. E ali o Sagitário Zá, cara. Que louco. Muito legal. Bom, pessoal. Então, esse aqui foi um vídeo aqui explorando... O centro aqui. Da nossa galáxia. Ó, tipo... Na visão aqui do Sagitário Zá, cara. Ó. Vamos ver onde está a terra. Em relação a esse ponto aqui. Earth. Ok. Onde que está? Lá. Lá de fundo, ó. Estão vendo a marcação lá? Então, ó. Vamos daqui em direção à terra. Pra gente ver o caminho que forma, ó. Então, vamos indo. Só pra gente ter essa noção, ó. Estamos indo aqui. Ó. Fica bem distante. Olha que louco. Opa! Passou. Vamos com calma aqui. Ali o Sol. Estamos indo. Entrando aqui no Sistema Solar. Aí a Terra. E está aqui. A Terra. E a gente veio de lá, cara. Olha que louco. Sagitário Zá estava lá naquele centro lá, ó. Vamos colocar de referência ele novamente. Olha lá. A gente veio de lá. E a Terra está aqui. Bom, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, então. Foi um vídeo aí explorando o centro da nossa galáxia. Espero que tenha gostado. Se inscreve aí no canal dos Escalapitites se não tem inscrito. Valeu!